Você que é psicóloga, terapeuta ou pessoa que trabalha na área da saúde, eu quero fazer esse vídeo diretamente para você. Você que tem um negócio local, uma clínica, um consultório e você deseja aparecer no Google para as pessoas, para que as pessoas encontrem tanto o seu consultório e o seu nome também ali no Google, quando eles vão buscar por algum termo relacionado ao seu nicho. Então assim, a pessoa que pesquisa lá psicólogo em São Paulo, psicólogo em Santos, psicólogo em Belo Horizonte, a ideia é realmente você ser encontrada através dessa busca que a pessoa fizer ali no Google. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e nesse vídeo eu vou te mostrar como que você se cadastra gratuitamente no Google através da ferramenta Google Meu Negócio. Só para te lembrar, o Google Meu Negócio é uma ferramenta que é gratuita, é uma ferramenta gratuita do Google e para você criar, você não precisa pagar por anúncios para você aparecer. Você vai cadastrar uma ficha onde tem o seu endereço, onde tem suas informações e o Google vai colocar a sua ficha lá com outros concorrentes. Aí a questão de otimização para você aparecer lá nas primeiras posições, tudo isso eu falei em outros vídeos que você pode encontrar na minha playlist aqui embaixo no link da descrição. Então já se inscreve aí no canal para você não perder nenhuma informação dessas que é precioso para você que quer aparecer mais aí no Google e em outras plataformas. Bom, mas o que exatamente nós vamos fazer nesse vídeo? Só para ser bem rápido aqui, bem prático para você entender. O que é Google Meu Negócio? Por que você tem que cadastrar aqui? Quando a pessoa digita aí psicólogo em São Paulo no Google, ela faz a busca. Os primeiros aqui vai ser patrocinado, onde são pessoas que investem no Google Ads. E aqui embaixo tem os locais. Esses locais são as pessoas que fizeram o cadastro do Google Meu Negócio e eles têm aqui uma ficha com todas as informações sobre eles. Então a ideia aqui nesse vídeo é te ensinar a criar essa ficha para que você apareça aqui junto desses outros psicólogos que têm a ficha cadastrada. E aí a pessoa vai te encontrar por aqui, ela vai ter as informações de site, fotos, endereço, horário de abertura e fechamento da empresa e tudo mais. Então é isso que nós vamos fazer nesse vídeo. Então vamos lá. Você vai entrar aqui no seguinte, você vai digitar business.google.com.create e você vai cair nesta página aqui. E antes disso você precisa estar logado aqui no e-mail no seu arroba gmail.com que é um serviço do Google. Isso aqui é um serviço do Google, ele fica dentro lá dos serviços do Google que tem ali no Gmail, YouTube, Google Docs e outras coisas. E aí o Google Meu Negócio ele fica também por aqui. Peguei como exemplo aqui uma psicóloga que eu vou montar a ficha dela. Então está aqui, Mônica Mucca, psicóloga. E aí eu coloquei aqui, psicóloga em Santos e online. Então ela trabalha na cidade de Santos e ela trabalha online. E aí é interessante você colocar a palavra-chave aqui no título, porque aí também vai te dar uma relevância maior na questão da otimização. Então você coloca aqui, incluir a sua empresa no Google. E aí você vai começar aqui a colocar algumas informações que ele vai te pedindo. Essa parte aqui é bem simples, você só vai fazendo o passo a passo que o Google vai te pedir aqui. A categoria da empresa, por enquanto você coloca somente psicólogo. Depois, na hora que a ficha estiver pronta, eu vou te mostrar o que você pode fazer aqui para melhorar essa ficha. E aí você vai em Próxima. Ele vai perguntar aqui se você quer adicionar um local onde os clientes podem visitar, uma loja ou um escritório. Você coloca aqui sim, porque aí você vai colocar o endereço que ele vai mapear aqui no Google Maps. Certo? Se você colocar aqui não, ele vai ficar como uma empresa online. E aí, como eu disse, a empresa online, ele não dá muita relevância. Ele não aparece para muitas pessoas, ele tem um engajamento muito baixo. Então se você coloca o endereço, ele pega a área de cobertura que você colocou. Porque, por exemplo, se você coloca São Paulo, você já vai atingir São Paulo, a cidade de São Paulo inteira. Então isso é muito interessante de você ter como um perfil aqui no Google. Depois que você preenche o seu endereço e clica em Próximo, ele vai perguntar aqui. Você faz entregas ou atende na residência ou no escritório? Você pode colocar aqui sim, certo? Porque aí ele vai te deixar colocar a área de cobertura. E aí aqui você pode colocar adicionar as áreas que você atende. Aqui no caso, coloca somente a cidade que você vai atender por enquanto. Certo? Então eu coloquei aqui Santos. Depois, lá na frente, você vai poder colocar os bairros mais importantes da sua cidade. Então vai em Próxima. Aqui você vai informar o telefone e o seu site. Bom, é importante que esse telefone, ele seja o WhatsApp ou ele seja o telefone da clínica. Onde a pessoa vai ligar e vai falar com alguém, tá? Porque muita gente coloca aqui um telefone que é somente o WhatsApp. E aí às vezes a pessoa liga, porque o Google só vai estar ali um botãozinho de telefone. A pessoa vai clicar e às vezes ela vai ligar. Então assim, se não tiver ligação no telefone, é importante que você coloque um outro aí, que seja um telefone pessoal, alguma coisa do tipo, para que a pessoa consiga ligar. E talvez se você tiver que seja os dois, né? Que a pessoa consegue ligar e mandar no WhatsApp, melhor ainda. Então você coloca o telefone e o site. O Google vai pedir aqui para você fazer um método de verificação. Para ele saber se exatamente essas informações são suas e que ninguém está usando suas informações para fazer uma ficha aqui e utilizar os seus dados. Então aqui ele vai pedir para mandar um código por telefone, ele vai informar o telefone que você colocou aí na ficha. Ou fazer um vídeo da empresa. Olha, eu recomendo você sempre colocar o código por telefone ou por SMS, que ele vai informar por aqui. Às vezes ele até muda aqui, tá? Ou ele vai pedir pelo telefone ou esse vídeo da empresa. Esse vídeo da empresa ele costuma dar alguns problemas, ele costuma não enviar o vídeo. Então eu não sei se está muito recente esse serviço, mas esse serviço tem dado alguns problemas aqui com as fichas que nós fizemos. Então assim, eu recomendo você colocar por telefone para você evitar alguns problemas. Agora quando você coloca em próxima, ele vai mandar um código de verificação para o seu telefone. Você pode escolher mensagem de texto ou ligação. Se ele fizer a ligação, você vai atender o telefone aí do Google e ele vai informar um código lá com seis dígitos. Aí você anota esse código e coloca aqui na ficha do Google. Se for por SMS, é só você pegar o código e colocar aqui na ficha. Bom, agora que eu coloquei aqui por SMS, ele vai enviar um SMS e eu tenho 59 segundos para enviar aqui e verificar a minha ficha. Caso você não receba tempo, caso você esteja longe do celular e não deu tempo, ele vai colocar aqui reenviar código. Então se você precisar em reenviar novamente, é só clicar em reenviar código e aguardar esse código aí chegar no seu celular. E agora está tudo feito na sua ficha do Google Meu Negócio. Assim que você faz e preenche tudo, recebe o SMS e recebe as informações do Google e coloca lá certinho, ele vai aparecer. Sua ficha foi verificada e aqui já aparece. Você pode responder avaliações, ativar o chat e muito mais. Você clica em próxima. Depois que você preencher os horários de funcionamento da sua ficha e depois ao lado, ele vai pedir para você aceitar uma parte de mensagens. A parte de mensagens você deixa sempre habilitado, porque a pessoa que quiser entrar em contato com você através da ficha do Google Meu Negócio, você vai receber a mensagem ali no aplicativo do seu Google Maps, que eu posso mostrar isso em um outro vídeo para não ficar tão longo. Mas se você tiver o aplicativo do Google Maps instalado, com o e-mail logado do Gmail aqui do seu Google Meu Negócio, você vai receber as mensagens em notificação e aí você não se perde. E aí por lá você consegue responder as pessoas através desse chat aí que as pessoas mandam mensagem e tiram dúvidas sobre horário de funcionamento, sobre qual o valor de alguma consulta, alguma coisa do tipo. Às vezes a pessoa entra em contato antes, nessa parte aí das mensagens do Google e depois ela acaba entrando em contato pelo WhatsApp, certo? E aí você vai cair na descrição da empresa. Para iniciar a descrição, eu sempre inicio com o nome da ficha. Então eu coloquei aqui Mônica Mucca, psicóloga em Santos e online. E no final eu sempre deixo o WhatsApp, porque aí isso fica marcado lá no Google e a pessoa também pode encontrar de uma forma mais fácil. Aí você deixa uma descrição bem detalhada sobre o seu projeto, sobre o seu negócio, sobre o seu consultório e aí você vai em Próxima. Depois você pode adicionar fotos da empresa. Se você não tiver fotos no momento, se você ainda não tirou fotos, fez alguns vídeos do seu consultório, pode deixar aqui para a próxima, pode pular e aí depois você pode adicionar essas fotos. Eu vou te mostrar onde fica. E aqui crie seu anúncio em minutos, caso você queira começar a anunciar no Google Ads. Mas não é o nosso foco no momento, então nós vamos pular também. Aqui ele só informa, suas edições vão ficar visíveis após a verificação, continuar. E aí, beleza. Nós temos aqui a nossa ficha pronta do Google Meu Negócio. Ele vai formar aqui algumas coisas que, às vezes, não finalizou, tá? Algumas coisas que ele precisa que a gente finalize, igual aqui. Ele está processando a sua verificação. Então, aquela verificação que nós fizemos por SMS, ele está analisando para ele aprovar daqui a pouco a empresa. E aí ela ainda não aparece para as pessoas, certo? Assim que ela estiver verificada, ela começa a aparecer. E aí, aqui temos os endereços, horários, tudo que nós preenchemos. Aqui você pode adicionar as outras coisas que você ainda não fez no momento. E aí, esse aqui é o perfil onde você vai sempre trabalhar no seu Google Meu Negócio para você melhorar a sua ficha. Só passando aqui de uma forma bem rápida para você entender, você tem aqui alguns botões. Editar perfil. Você vai editar o perfil da sua empresa por aqui. Então, se você quiser mudar o nome, categoria da empresa, descrição, data de abertura, contato, site. Aqui dá para você adicionar suas redes sociais, colocando o link. Aqui tem o local da empresa. Não recomendo você ficar mudando o endereço da empresa, porque ele pode dar problema na sua ficha. Então, evita de mudar o nome da empresa, evita de mudar o endereço da empresa, porque realmente ele vai dar trabalho. Aqui na área de cobertura, você pode colocar os bairros importantes da sua cidade para aparecer para mais pessoas. Então, você vai adicionando horário de funcionamento, horários especiais. Aqui, caso tenha feriado, você vai abrir no feriado. Coloca aqui que você vai funcionar no dia, que ele também ajuda. E aqui algumas opções para você habilitar de acessibilidade, crianças, opções de serviço, planejamento. Aí você pode adicionar aqui como você quiser. Avaliações. Isso aqui é um dos fatores mais importantes do Google Meu Negócio. E aqui, como a gente ainda não tem a ficha verificada, ele não deixa eu pegar o link. Mas, quando tiver o link habilitado aqui, você pega esse link e você envia para as pessoas avaliarem o seu perfil. Isso aqui ajuda muito na otimização e ajuda muito você a ficar acima dos concorrentes. As mensagens. Se você não ativou naquele momento lá, que estava nas etapas, você pode adicionar por aqui as mensagens e ativar para você receber. Aqui você adiciona uma foto. Então, você pode colocar o logo da empresa, que é onde vai ficar a foto do perfil ali da empresa. Você pode pôr uma foto de capa. Coloca a foto do consultório, uma foto sua profissional. Ajuda bastante. E aqui mostrar o interior da empresa. Também é muito legal de você colocar fotos de dentro da empresa, fotos do externo, do prédio, fotos da rua. Isso tudo ajuda muito no ranqueamento e a pessoa entende ali que você realmente é uma empresa, que você está ali no Google e ele te ajuda. O desempenho. Aqui você vai ver toda a parte de análise ali do desempenho da sua empresa. Vai ter ali quantas pessoas estão ligando, quantas pessoas estão vendo a sua empresa, quantas pessoas estão alcançando no mês, na semana. Você consegue ter uma métrica aí. Anunciar. Você vai anunciar pelo Google Ads. Se você quiser, você consegue impulsionar a sua ficha. Editar produtos e serviços. É bem parecido. Aqui você vai entrar. E aí você pode colocar aqui os serviços que você oferece e uma descrição de cada serviço. Vamos colocar aqui. Terapia holística, por exemplo. E aí você salva. Depois que você salva, você clica aqui dentro. E aí você consegue colocar o valor e uma descrição de até 300 caracteres. Sempre que eu coloco aqui um serviço, eu sempre escrevo o nome do serviço aonde você está. Então, terapia holística em Santos, por exemplo. E aí eu descrevo aqui em 300 caracteres. Se der, se couber, você coloca o número de WhatsApp no final. Que aí ajuda também. E em produtos, você pode colocar as mesmas coisas de serviços. Porque em produtos, você consegue colocar fotos. Então, você coloca aqui. O nome do produto, terapia holística. Você coloca em uma categoria. Depois eu te mostro ali que seria a categoria dos serviços. Tem o valor. E uma descrição do produto pode colocar até mil caracteres. Então, aqui você pode colocar de uma forma mais completa. E ainda colocar uma foto sobre esse serviço que você tem aí dentro da sua empresa. Então, isso também ajuda você a ranquear. Agendamento. Tem uma parte aqui de agendamento que você pode fazer a pessoa agendar e reservar um horário. Perguntas e respostas também é interessante. Que as pessoas, elas conseguem enviar perguntas e você responde elas. E aqui você pode fazer postagens. Igual você faz no Instagram. Você pode até pegar postagens do Instagram e colocar aqui, ó. Adicionar atualização. Aqui ele não vai deixar eu colocar por causa da verificação. Mas ali você coloca uma foto e um texto sobre algum serviço ou produto. Então, isso ajuda bastante você a gerenciar. Tudo que você fizer vai aparecer nessa parte de adicionar logotipo e foto da capa. Quando você fizer aqui, ele vai aparecer para você gerenciar tudo isso. Basicamente, é isso que você faz no Google Meu Negócio para deixar ele completo e as pessoas verem você ali onde eu te mostrei no Google em locais ou no Google Maps. Bom, agora você tem a sua ficha do Google Meu Negócio criada. Se você não sabe, o Google Meu Negócio ele trabalha muito baseado em palavras-chaves. Então, você pode ranquear as palavras-chaves relacionadas ao seu nicho e saber quais palavras-chaves as pessoas buscam ali no seu perfil. Dentro de desempenho que eu te mostrei, ele aparece algumas opções ali de como as pessoas estão encontrando o seu perfil. E você consegue ver ali qual palavra-chave está ranqueando melhor no seu perfil. Porém, tem algumas ferramentas aqui do marketing, tem algumas ferramentas que você tem de ranqueamento que você pode ver quais palavras-chaves as pessoas mais pesquisam no Google, quais palavras-chaves você pode otimizar. E tudo isso você consegue ver através de alguns serviços. inclusive, eu tenho serviços que eu ajudo as pessoas a ranquearem as fichas delas acima dos concorrentes. Eu tenho um serviço aqui que eu faço, eu mesmo faço a gestão da ficha das pessoas mensalmente e aí eu faço um trabalho ali de otimizar as palavras-chaves, melhorar as palavras-chaves para que as pessoas tenham mais ligações, mais pessoas procurando. E esse serviço eu posso fazer para você também pelo WhatsApp. Você pode me chamar aqui embaixo, vou deixar um link aí na descrição. E eu também faço uma consultoria onde eu faço uma análise da sua ficha e eu posso ajudar você a ranquear a sua ficha sozinho. Então assim, se você não quiser fazer um serviço mensal comigo, fazer uma gestão do seu Google Meu Negócio, você pode também fazer a consultoria e você mesmo entende o que você tem que fazer na ficha e vai fazendo durante o mês e eu vou acompanhando você. Então tudo isso você pode perguntar ali no meu WhatsApp se você quiser. E aí eu vou deixar o número aqui abaixo e é só você entrar em contato comigo. Bom, eu espero que o meu vídeo tenha te ajudado muito com essa parte aí de cadastrar, de você pelo menos estar ali no Google Meu Negócio e aparecer para as pessoas. Espero que tenha sido muito útil para você todas essas informações. E se você precisar, você pode tirar as dúvidas aí nos comentários, pode tirar as dúvidas aí no WhatsApp que eu já te enviei aí também abaixo. Se você quiser aprender mais sobre Google Meu Negócio, se você quiser aprender sobre o WhatsApp Business, você pode dar uma olhada nas minhas playlists também no link da descrição. E você pode também se inscrever no meu canal para receber mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!